galera aqui pra você ver que interessante os ônibus da escola entrando fila de carro aqui de horas parado ninguém avança enquanto os ônibus não entrarem ônibus entrando, a escola, alguns param aqui ali assim a frente, as crianças vão pra aquela casa não ficaram aí esperando olha lá atrás, gente, pessoas esperando também enquanto todos os ônibus não entrarem ninguém avança, todo mundo respeita tá vendo aí né já são o total de ônibus que já entrou 15 ônibus a gente, olha lá olha que bacana, ó olha as crianças não descem nenhum carro avança ali nesse local pra entrar lá na escola tá vendo o que falta aí a pessoa tem mais conscientização e respeito às vezes eu tenho que passar em frente a uma escola que tá da criança tem que ficar horas e horas esperando né horas e horas esperando pra poder atravessar em uma faixa de pedreço às vezes quando a faixa de pedreço não tá bem visível mas falta de consciência e respeito as crianças, coitada correm um sério risco de ser atropelado e fazer escola as pessoas não tem respeito nenhum não tem nenhuma ética não tem nenhum sei lá o brasileiro precisa rever seus conceitos a garantia de a garantia de a continuação do respeito é isso aqui ó valeu gente um pouco de consciência aí no trânsito vamos cuidar com as crianças não só com as crianças os pedestres valeu isso é América valeu abraço